Eu quero te contar que alunos da rede estadual de ensino se reuniram em uma faculdade para uma amostra dos mais diversos experimentos em ciência e robótica. Foram apresentados mais de 50 projetos que mexeram com a criatividade dos estudantes de Franca. Beijo! Imagine uma cidade esponja carregada de vegetação capaz de absorver água da chuva e evitar inundações. Essa possibilidade que a gente criou foi uma barreira natural usando uma guesal, uma barreira natural, um parque florestal e são as pedrinhas. Cada uma tem a sua utilidade específica que usa muita água e evita muitas inundações e o rio fica mais lento para não ter muitos acontecimentos lá no mar. Com a própria natureza, faz a absorção que é diferente de quando a gente constrói uma cidade, que na verdade a gente desmata tudo para poder construir. E a cidade esponja a gente vai construir usando a natureza. Que tal pilha de giló com uma energia sustentável? Porque nós descobrimos que o giló tem muita voltagem, mas tem baixa corrente. É basicamente isso aqui, vou mostrar aqui. O giló gera voltagem o suficiente, 3.5. A calculadora precisa de 1.5 volts para ligar ela. Se percebe que ela liga, mas ela não consegue começar a fazer os cálculos. Isso é causado porque o giló tem a voltagem necessária para ligar, mas não tem a corrente necessária para começar a fazer os cálculos. Resumindo, ele é uma falha como energia sustentável. Mas quem sabe no futuro, com essa descoberta nossa, ele possa ser usado como outros meios para conseguir realizar o projeto. Essas são algumas invenções inusitadas dessa feira de ciências e robótica em Franca. Aqui, o aprendizado é a ferramenta de várias criações. Esse grupo de estudantes, por exemplo, desenvolveu uma armadilha, utilizando paletas de madeira para capturar os ovos do mosquito da dengue. A fêmea coloca os ovinhos a um dedo distante da água, porque ela sabe que se chover, vai molhar os seus ovinhos e vai eclodir. Esse professor, apaixonado por tecnologia, criou o cão robô, que desenvolve várias tarefas. Hoje, os cães robóticos, eles são encontrados principalmente para ajudar deficientes visuais. Então, ele caminha com o seu deficiente. E, associado à inteligência artificial, ele consegue se adaptar às características do deficiente. Então, ele aprende os percursos, aprende as características do caminho que ele deve fazer. E, também, ele já é utilizado no exército americano para carregar grande quantidade de armas e munição. E, também, é utilizado para os socorristas, quando eles têm um desastre natural e eles não conseguem acessar com facilidade, o robô Quadrupt consegue acessar. A feira reúne mais de 300 alunos da rede estadual de ensino. São mais de 50 projetos nesse encontro de ideias, criatividade e possíveis soluções para o futuro. As crianças já têm oportunidade, já através da disciplina de práticas experimentais, conhecer a ciência enquanto conhecimento científico, teórico, para a prática. Então, por meio das práticas experimentais e o que está sendo representado aqui nessa feira, um evento muito importante aqui para a nossa região, mas para o mundo, enquanto significado ambiental, conhecimento da educação, da importância da educação. Desde um evento muito simples, uma experiência muito simples, até uma tecnologia de ponta. Olha, como é bom ver os nossos alunos, os nossos jovens, os adolescentes, já desenvolvendo esse estímulo, nessa vontade de pensar no amanhã, pensar no futuro. E olha, alunos de escolas públicas, né? Se fala tanto sobre escola pública e tem tanta escola pública que é tão boa quanto as escolas particulares. É, alunos tão bons que estudaram a vida toda, eu estudei a vida toda, né? Em escola pública também. E aí você tem aí, ó, grandes exemplos de, quem sabe no futuro, grandes engenheiros, grandes arquitetos, grandes profissionais que vão ajudar a tornar esse mundo melhor e mais sustentável. Parabéns pela iniciativa dessa feira de ciências e robótica, realizada com alunos das escolas públicas de Franca. Parabéns pela iniciativa da Franca.